Sente o drama e você! 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 E você! Sente o drama e você! 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 Eu vou compor um hino de amor Para a Domenica Em homenagem ao anjo E a maravilha que ela é Domenica, 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 Domenica Pois eu tenho fé que quando Deus ouvir meu hino de amor Eu vou fazer da Domenica meu anjo da guarda e minha mulher Domenica, 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 Domenica Toda minha tristeza se acaba E minha alegria começa em você Domenica, bendita mulher Eu te amo, eu te acredito Eu gosto muito de você Domênica, 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 Domênica Eu vou compor um hino de amor para a Domênica Em homenagem ao anjo e à maravilha que ela é Domênica, 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 Domênica Pois eu tenho fé que quando Deus ouvir meu hino de amor Eu vou fazer pra Domênica meu anjo da guarda e minha mulher Toda minha tristeza se acaba e a minha alegria começa em você Domênica, bendita mulher, eu te amo, eu te acredito, eu gosto muito de você Domênica, 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 Domênica Domênica, 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 Domênica Domênica, 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 Domênica Tchau, Tchau!